Olá, nesse vídeo sobre Word nós vamos colocar um texto na vertical, igual esse aqui, tá? É muito fácil, não tem segredo não. Muito bem, vamos lá, vamos começar. Ó, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar a caixa de texto. Você tem que digitar o seu texto dentro de uma caixa de texto. Então, eu vou aqui em inserir. Aqui em inserir, eu tô utilizando a versão 2013 do Word, tá? Aqui nós temos a caixa de texto, eu vou clicar e vamos escolher uma caixa de texto. Eu vou pegar essa caixa de texto comum aqui, é simples. Vou apagar esse texto aqui e vou digitar o que eu quero. Eu vou aqui em página inicial, vou colocar negrito, vou aumentar o tamanho da letra para tamanho 20, 22, tá bom? E vou ampliar aqui um pouquinho a caixa de texto para poder caber o texto inteiro aqui na mesma linha. Muito bem. O que eu vou fazer agora, eu vou em formatar aqui. Aqui dentro de formatar eu tenho várias opções, entre elas eu tenho essa opção aqui, ó, girar objetos. Eu vou clicar e aqui, ó, só eu passando o mouse, ó, girar 90 graus. Ele já vai girar. Veja só, ó, girar 90 graus para a esquerda, para a direita, inverter, aqui fica de cabeça para baixo, tá vendo? Inverter horizontalmente e aqui tem mais opções de rotação. Eu não vou entrar em detalhes aqui, é para você configurar a rotação que você quiser. Mas, eu vou girar 90 graus para a direita. E o que eu vou fazer também, eu vou tirar esse contorno aqui. Eu vou clicar em contorno da forma, vou clicar e vamos em sem contorno. Beleza, tá vendo? Olha só que bacana. Um detalhe, se você clicar dentro do seu texto, ele volta a ficar normal. Agora, eu posso corrigir, eu quero levar ele aqui para o canto. Eu posso clicar nesse botão, opções de layout, vou clicar. Vou clicar nesse aqui, ó, próximo e vou corrigir posição na página. Eu vou passar o mouse aqui na linha, ó, da caixa de texto. Quando ficar nesse formato de cruz, eu posso clicar e posso posicionar aonde eu quiser o texto. Também tem outra forma, eu posso vir aqui em posição, clicar e aqui eu posso corrigir a posição por aqui também, ó. Aí está, deixa eu tirar aqui o zoom para que você possa ver. Aqui está o nosso texto na vertical. Espero que você tenha gostado do vídeo e espero que você se inscreva no canal. Muito obrigado, até o próximo.